Fala galera de Verpixel, beleza? Pipa aqui mais uma vez, no meu lado direito temos Tote galera Hoje faremos um jogo da série D Seguindo, dá aquele like aí no vídeo Já sabe que vai ser jogando né Curta e compartilha aí, se inscreve também no canal Pra dar aquela força, beleza? Vamos dar essa moral pro canal Valeu! Novo Hamburgo e Madureira galera Jogão Veja a escalação dos jogadores da casa E tudo indica que a gente vai ter um jogo bom Um jogo ofensivo, 3-4-3 Veja a escalação do time visitante E eles vêm com um 3-4-3 ofensivo Vem pra ganhar o jogo Já foi Cuidado goleiro Meu filho, quando você for driblar Você leva a bola também viu Meu irmão, velho, do lado puto É puto Sai daí pô Tossei uma perna Raspando o travessão A bola quase entrou em órbita Goleiro, goleiro Tô ligado em você O Xai é bom, ele já chutou umas 3 vezes já Ai, velho, não, mas chutou bem Porra, Pelé é pra passar Depois da febre, né Esse Pelé é depois da febre, né E agora, Toto? Tô sabendo pra quem tá o cara Ah, que pariu, velho Olha que bonito Ai, meu irmão Vai, porra Isso é uma lentidão do caralho Tomar no cu, meu irmão Ei Puuu Goleiro, rei de bola, porra Meu irmão Peraí Caralho, eu não acredito Rapaz, esse cara aí, velho O que? Sai daqui, bola, que você tá trazendo muito perigo Ele se livrou da bola Apresentasse para o adversário E acaba com a jogada em tílio Todos os vintões eram um chute, velho Colegas, bicho Uma dessas É, tá vindo a desgraçada Ah, é foda, né, bicho Ó Goleiro só, né Direto pro gol Yes Tá vindo, goleiro Porra Tu é um caramba Do caramba, velho Foi de handebol E olha que eu esperava Mas praticamente só um time tá atacando Imagina E vamos ver o gol por um outro ângulo Cheio de estilo de fora da área, bicho Muito bonito o gol, velho Muito bem tratado Pega lá, goleiro Pá Yes Agora o Novo Hamburgo se encontrou, viu, parceiro Porra Chega da abusada, velho Porra, velho Agora tá comendo um amarelo Ó ele de novo Ó ele de novo Ó o abuso Puta, que pariu Porra Globo, a gente se vê por ali Porra Quiroz tinha dominado, velho Falta Mas beleza É isso aí, primeiro tempo Ó Me fudendo todo Eu tenho pra estar no lula Não, calma Até porque você tá apertando É hora do segundo tempo Bora, bora, bora Bate e volta Vai pro gol Pegou na defesa Opa Yes Porra Yes Maldito Maldito E foi Kiyos de novo Viu, se vê aí Ele vai fazer até a defesa Apertar a marcação Chutei um aí De bate e pronto Opa Show de imagens pra você Olha a repetição do gol Pro outro ângulo Fez o caminho, né Passou todo mundo Poff E o goleiro Como O passe era bom A interceptação Foi melhor ainda Pobre gol A bola não entre Ele não acredita No que aconteceu Meu time Beleza De bonita Vamos calibrar, né Bruno Suou a camisa Pra pegar essa bola Foi pro gol Uma ponte Fundamental do goleiro Tá que porinho Veio Bola pela linha de fundo Escanteio Cabeça na bola Filha de interceptação Que triangulação Da porra Meu fez agora Boa bola Bateu pro gol Olha o desespero Ele já ia sair Pra comemorar E voltou Oi 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 Todo mundo respira Aliviado Ele afastou o perigo Eita Mas ele tava nela Tava não Tava porra Tava escolhendo Brincadeira Bateu direto Agora Agora A máquina da mão Tava trabalhando Olha esse Vai chutar Para dentro Não dava pra encaixar E foi de soco O goleiro E adivinha Escanteio Bora Pelé Cara de chiclete Olha a boa jogada Saindo Pega Um gol Madureira Pelo amor de Deus Já no 98 minutos Não tem nada Definitivo Deu um bote Muito troncha Ali E seria uma reação Heróica Tiago Mas falta pouco tempo É muito difícil E vamos ver o gol Me gostou Estou dando Madureira Pagou pela minha Metade do ingresso O goleiro Não apareceu Uma vez A primeira vez Que chuta uma bola Para o goleiro Deixa passar Derruba Escofou Bora 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 Juiz Ateu Ateu Juiz Ateu 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 Puta Merda Que desespero Agora Vai 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 Ateu Puta Veio Agora Vai Tá impedido Foi Vai Vai Vão Vai 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 Carra Vai 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 Acabou! Tomando o cu, velho! Madureira! Que mentira! Madureira! Meu irmão, joguei todo mundo na frente da bola, bicho! Madureira! Meu irmão, mentira demais, velho! Opa aí, bicho! Vai! Opa aí, bicho! Joguei todo mundo na frente da bola, porra! Meu irmão, foi fácil essa jogada, velho! Dois chutos nessa gol! Meu irmão, que chute, velho! Que puta de pé! Pode ser rebaixado, porra! Bora, vamos pra frente, bora essa porra! Bora, bora! Não! Filão da puta! Jogão, velho! O jogo na mão, velho! Então é isso, galera! Curte, compartilha, se inscreve, segue a gente nas redes sociais aqui embaixo, dá aquele like e aí, dá aquela moral pro canal, beleza? Quanto mais você dá like aí, quanto mais você se inscreve, os novatos se inscrevem, a gente vai fazendo esse canal cada vez maior, beleza? Valeu, um abraço a todos vocês! Lá vem o cruzamento! Ganhou de cabeça! Pegou o goleiro! Sensacional! Tchau! 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 Tchau!